Ei, tem um milagre de Deus no meio do teu caminho, portanto não pare. Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida e obrigado pela sua companhia. Eu tenho uma mensagem do coração de Deus para o seu coração. Uma mensagem que vai falar sobre fortalecimento. Você tem se sentido fraca, fraco nesses dias? A tua fé parece um pouco assim, fraquinha, precisando ser um pouco alimentada pela palavra de Deus, pela força que vem de Deus. Então, escreva aqui o seu nome nos comentários desse vídeo. Para o vídeo agora, escreve aqui os seus nomes. Me deixe orar por você agora. Me deixe unir a minha fé com a sua. Eu quero ser um intercessor seu agora, nesse momento, diante de Jesus Cristo. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, olha para cada um desses nomes que estão anotados aqui nos comentários. Cada pessoa que escreveu aqui o seu nome, espera receber algo de ti, Senhor. Cada pessoa que escreveu aqui o seu nome, expressou com uma ação concreta a fé que ela tem em ti, Senhor. Ela espera em ti. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu peço, nesse momento, comece a atuar na vida dessa pessoa. Estenda a tua mão, Senhor. Toca no seu coração, trazendo paz, alento, tranquilidade, esperança, expectativa do novo. E fortaleça a fé dessa pessoa, meu Deus. Há muitas pessoas com a sua fé abalada, enfraquecida, diminuída por conta de tantos fracassos, tanta demora, tantas situações, ó Deus, que nos fazem, às vezes, deixar a fé escapar pelos vãos dos dedos, como escapa a areia. Muitas vezes, deixamos de acreditar. Então, Senhor, nesse momento, eu te peço, em nome de Jesus Cristo, que por nós morreu naquela cruz, ouça a nossa oração, ouça o nosso clamor, Aumenta a nossa fé, fortaleça a nossa fé, que nós possamos ter esperança, que nós possamos ter uma forte expectativa acerca daquilo que o Senhor fará em nossas vidas nesse dia, hoje. Assim eu oro, assim eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus pela sua palavra. Eu quero, antes de trazer a palavra aqui agora, te fazer um convite, na verdade, um apelo. Você que me acompanha, você que tem ouvido a palavra diariamente aqui, eu preciso muito que você se inscreva e ouça também os vídeos da Palavra de Hoje Retro, que está nesse outro canal, que está aparecendo aqui. O link dele está na descrição aqui desse vídeo. Eu quero muito mesmo que você me ajude nisso. Me ajude a divulgar também esse canal. Assista os vídeos que estão lá, porque é uma forma de você me ajudar. É isso. É a ajuda que eu estou pedindo. Se você puder fazer isso, eu te agradeço. E eu quero dizer que eu estarei orando por você, pela sua família, para que Deus te recompense, para que Deus te visite aí, onde quer que você esteja. E Deus te recompense por você acolher esse meu apelo e por você me ajudar. Muito, muito obrigado. Deus te abençoe e te guarde. Muito prazer, eu sou Ney Santos e é com alegria que eu trago até você, no oferecimento das livrarias Família Cristã, a Palavra de Hoje. Se você puder, abra sua Bíblia na primeira carta a Timóteo, capítulo 1. Eu quero ler dos versos 12 a 14. Primeira carta a Timóteo, capítulo 1, está escrito assim. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Aqui estão palavras do apóstolo Paulo, palavras bem medidas, palavras bem pensadas, porque são as palavras finais do apóstolo Paulo. As últimas palavras nas suas últimas cartas. O apóstolo Paulo, muito provavelmente, no momento em que essa carta foi redigida, ele estava na sua última prisão, num calabouço, pronto para receber a sua sentença de morte. Os historiadores dizem que o apóstolo Paulo foi decaptado por uma ordem expressa do imperador Nero. Então, quando Paulo escreve esta carta a Timóteo, muito provavelmente ele já estava sabendo que lhe restava muito pouco tempo. E nesse pouco tempo de vida, ele procura medir cuidadosamente cada uma das palavras que ele vai escrever, que ele vai proferir. Mas o cuidado do apóstolo Paulo nos enche de riqueza esta carta, estes versículos que nós lemos aqui. E eu quero apresentar quatro pontos especiais em que vale a pena a gente meditar nessa carta. E o quarto ponto é o principal deles. Não saia desse vídeo sem chegar até o quarto ponto. Mas o primeiro ponto, quando ele diz sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, a primeira coisa que eu aprendo aqui é que é o Senhor quem nos fortalece. Há muitas pessoas vivendo uma vida pesada, desgastada, difícil. Sabe por quê? Essas pessoas ainda não compreenderam que a força de que necessitamos para vencer as batalhas não vem de nós. Essa força vem de Deus. Mas ainda assim, muitos de nós, displicentemente, tentamos fazer de tudo para se fortalecerem nós mesmos, com os nossos recursos, com a nossa capacidade. E a gente não faz isso por rebeldia, com má intenção, com má fé. Não. A gente faz isso na melhor das boas intenções, porque a gente não quer incomodar Deus, não é? Muitos ficam pensando, Deus tem mais o que fazer. Deixa eu com a minha dor aqui que eu vou tentar me resolver. Ei! Hoje, essa palavra está chamando a tua atenção. Você que está deixando de orar, está deixando de buscar a Deus, está deixando de, entre aspas, incomodar a Deus com o seu problema, não faça mais isso, por favor. Aprenda com o apóstolo Paulo. Ele se achega diante de Deus, derrama o seu coração, e Deus estende a mão e o fortalece para depois ele vai glorificar a Deus, dizendo assim, Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor. Ei! Muitas das nossas fraquezas talvez sejam propositais, para que nós possamos, primeiro, adquirir a humildade de se achegar a Deus, sabendo que precisamos dEle, carecemos dEle. Muitas das nossas fraquezas talvez sejam instrumentos nas mãos de Deus para nos trazer para pertinho dEle, para que assim a gente se torne cada vez mais dependente dEle. E é aí que está a glória, é aí que está o segredo da alegria na vida cristã, é se tornar cada vez mais dependente do nosso Senhor Jesus. Especialmente porque a busca pela independência, pela autonomia, foi o que tirou o homem do paraíso e o lançou num mundo completamente perdido. foi o desejo de ser independente que tirou Adão e Eva da presença de Deus e os conduziu ao pecado e à perdição. Então, alegremos-nos em sermos dependentes de Deus, para tudo, tudo, tudo mesmo. Agora, é bom que a gente saiba que Deus, Ele opera em nossa vida aquilo que está fora do nosso alcance. Deus pode muito bem abrir uma porta de emprego para aquele que está desempregado, mas esse alguém vai ter que ir até lá, vai ter que levar o seu currículo, vai ter que se apresentar. Deus não vai colocar esse emprego muitas vezes no colo das pessoas, não é? Deus faz o sobrenatural, abre portas, cria frentes de trabalho, mas a gente precisa também estar fazendo a nossa parte no sentido de fazer aquilo que é possível, mas descansar naquilo que está fora do nosso alcance. Você fez a sua parte? Então, descanse, deixe Deus fazer a parte dEle, tá bom? A segunda coisa que eu aprendo nesse texto é que Jesus não despreza os desprezíveis. O apóstolo Paulo aqui, ele fez uma confissão de pecados. Uma confissão do tipo de pessoa que ele era. Ele diz, eu era blasfemo, perseguidor, insolente. O que é que será que o apóstolo Paulo merecia? O que é que ele merecia por perseguir pessoas boas, pessoas que estavam seguindo a Jesus? É claro que ele merecia uma severa punição, mas não foi isso que Deus fez. Ele obteve misericórdia, mostrando que Jesus não despreza os desprezíveis. Há muitas pessoas que talvez, ainda hoje, estão fazendo coisas terríveis, e essas pessoas, elas só continuam nessa vida porque elas imaginam que Deus não terá compaixão delas. Elas continuam nessa vida destruída, desgraçada, porque elas imaginam que Deus vai tratá-las com severidade. Quando Deus, na verdade, está procurando reconciliar essas pessoas com ele através do amor que ele derramou sobre nós, na pessoa do nosso Senhor Jesus. Ao longo da sua caminhada aqui na terra, Jesus encontrou com muita gente má. Ladrões, prostitutas, cobradores de impostos, todo tipo de gente má. mas, num gesto de misericórdia, ele se assentou à mesa com essas pessoas e anunciou salvação. Anunciou salvação para essas pessoas que tiveram suas vidas mudadas, transformadas, e depois passaram a servi-lo. A terceira coisa que eu aprendo olhando para esse texto é que é preciso aprender com Cristo a arte da misericórdia. Nós humanos não somos muito hábeis nessa arte. Nós não somos muito fáceis de perdoar, de estender a mão para aqueles que muito nos feriram, nos maltrataram, nos machucaram. Mas se nós queremos crescer, amadurecer espiritualmente, se nós queremos nos parecer com o nosso Mestre, com o nosso Senhor Jesus Cristo, está aqui uma coisa que nós precisamos desenvolver. É fácil? Claro que não. Nem mesmo Jesus disse que seria fácil. Mas é possível. É possível com a ajuda do Espírito Santo. Eu sei que há muitas pessoas que talvez agora possam estar vindo à sua memória e dentro de você existe uma frase e eu não perdoo essa pessoa. Jamais eu vou ter misericórdia dela. Deus entende a sua raiva, o seu ódio. Mas o mesmo Deus que te compreende é o Deus que te perdoa por coisas imperdoáveis. É o Deus que na pessoa de Jesus, no alto daquela cruz, olhou para os seus malfeitores, olhou para o alto e disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. É preciso que nós saibamos liberar perdão aos que nos ofenderam. porque assim poderemos também alcançar o perdão de Deus. Porque quando retemos o perdão, nem mesmo conseguimos orar da forma correta, porque na oração do Pai Nosso está escrito que nós devemos dizer, Pai, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. é preciso aprender com Cristo a arte da misericórdia. E o quarto e último e talvez um dos mais importantes pontos nessa reflexão de hoje é a graça do nosso Senhor é a razão da nossa eleição. O apóstolo Paulo deixou muito claro que o que ele alcançou, o perdão, a missão, a oportunidade de ser transformado num novo homem, numa nova criatura, de ser transformado num dos maiores evangelistas do cristianismo, tudo isso que ele alcançou não foi pelos seus estudos, pelos seus méritos, pela bondade do seu coração. Não, não, não e não. Ele só alcançou porque a graça de Jesus foi derramada sobre ele. Ele disse no verso 14 transbordou porém a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Portanto, meu amado irmão, minha amada irmã, se somos alcançados se somos salvos, se somos transformados e se nos é oferecido uma nova chance de viver a vida e procurar acertar, viver em paz com Deus, viver uma vida melhor, uma vida diferente, se nos é dada essa graça, nós não podemos ficar indiferentes a ela. Primeiro, precisamos ter humildade para aceitá-la. Segundo, precisamos ter um coração generoso que saiba reconhecer e retribuir, corresponder a essa graça. De que forma? Estendendo a mão para aqueles que precisam, também liberando perdão, procurando viver uma vida conforme Cristo nos ensinou. E para isso eu quero orar. querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, diante de Ti eu quero apresentar agora a minha vida e a vida de cada pessoa que me ouviu até aqui. Diante de Ti nós queremos dizer, ó Pai, precisamos do Teu perdão, da Tua misericórdia, da Tua graça. Entendemos que somos carentes e necessitados de tudo isso. Entendemos que é o Senhor quem nos fortalece, é o Senhor que nos anima, que nos reaviva, que nos dá ânimo. Entendemos que precisamos da Tua força, do Teu poder, do Teu milagre. quantas e quantas pessoas deixaram pedidos aqui nos comentários, pedindo por um milagre, Senhor, uma cura, uma restauração, uma libertação, uma transformação de vidas. Quantas e quantas pessoas nesse momento clamam por um milagre do Senhor. Há pessoas orando por parentes, entes queridos que estão entre a vida e a morte. Há outros que estão com um casamento completamente destruído, uma família despedaçada. Há outras pessoas passando dificuldade, necessidade, não tem nenhum recurso nem mesmo para o básico, Senhor. Por isso eu peço, faça um milagre nestas vidas, ó Pai, e glorifique o Teu nome trazendo transformação a cada uma dessas pessoas. Essa é a minha oração. No nome poderoso e santo do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, a Ele toda a honra, toda a glória, agora e para todos sempre. Amém. Antes de você sair desse vídeo, por favor, lembre-se de você dar o seu gostei, isso é muito importante, inscrever-se no nosso canal, inscreva-se também no canal reserva que vai estar aparecendo aqui, tem um vídeo para você assistir aqui, clica no vídeo, clica no canal para você se inscrever e que o Senhor te retribua em muitas bênçãos, que o Senhor faça grandes milagres na sua vida, e se você quiser, deixe o seu testemunho aqui nos comentários também, tá bom? Fique com Deus, tô indo com Ele também.